TV Taperá, apoio Lojas 100. Facilidade é nas Lojas 100. A melhor condição no carnê ou no cartão, só nas Lojas 100. A Sala Palma de Ouro recebeu na tarde de sábado 12 de agosto o espetáculo infantil Masha e o Urso. Apresentando recursos digitais e interação com a plateia, a atração fez com que o público realmente se tornasse parte integrante do show, conquistando não apenas as crianças, como os adultos também. Fique aqui até eu te apresentar.